15 Minutos de Fama O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte O último novo rico é o mais novo pedinte A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição, o que importa é televisão Dizem que não há nada, que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais As novidades antigas, nas páginas dos jornais Um idiota em inglês, se é idiota é bem menos que nós Um idiota em inglês, é bem melhor do que eu e vocês A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição, o que importa é televisão Dizem que não há nada, que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume Os bons meninos de hoje Eram os rebeldes da outra estação O ilustre desconhecido É o novo ídolo do próximo verão A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos Quinze minutos de fama Mais um dos comerciais Quinze minutos de fama Depois descanse em paz O gênio da última hora É o idiota do ano seguinte O último novo rico É o mais novo pedinte A melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música americana O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos Não importa a contradição O que importa é televisão Dizem que não há nada Que você não se acostume Cala a boca e aumenta o volume Então As músicas mais pedidas Os discos que vendem mais As novidades antigas Nas páginas dos jornais Um idiota em inglês Se é idiota é bem menos que nós Um idiota em inglês É bem melhor do que eu e vocês A melhor banda de todos os tempos da última semana